Olá, galerinha, tudo bem? Tia Verona que voltou para mais um Vale a Pena Ver de novo, tá? Para aquela galerinha que não conseguiu assistir a live, vamos fazer as atividades em casa, tudo bem? Vamos começar com a experiência que nós fizemos. É uma experiência com a batata, tá? E ficou desse jeitinho aqui, ó. Nós vamos pegar uma batata, palitinho de dente, vamos espetar nela, e assim, metade da batatinha na água e a outra fora dela, tá? E aí nós vamos observar quanto tempo vai levar para criar as raízes, as folhinhas, e aí Tia Verona quer que vocês anotem tudo isso em casa e depois mandem para a Tia Verona ver, tá bom? Então, as primeiras raízes vocês vão anotando, pode ser através de desenho, com a ajuda da mamãe, tá bom? E aí vai ficar desse jeitinho aqui, ó, tá? Deixa eu mostrar a gente com a página do livro. E nessa live também, nós fizemos algumas revisões de letrinhas, tá? Que nós demos, e aproveitamos que nós tínhamos palitinhos em mãos, e fomos montando as letrinhas com os palitinhos. Olha que legal! Tia Verônica mostrava a letrinha, ó, letrinha X. Quantos palitinhos nós vamos usar para montar a letrinha X? Aí o amiguinho ia lá, pegava, ó, e fazia a letrinha X. E assim nós fizemos com a letrinha W, e com a letrinha Y, que eu apresentei também, né? E aí com a letrinha Y, nós fizemos uma colagem. Olha só como é que ficou. E aí a gente trabalhou a quantidade também. Quantos palitinhos nós usamos para fazer essa letrinha? Pode fazer desse jeito com eles em casa também, tá? Ó, bem importante, trabalhar o nome e conhecer as letrinhas que compõem o nome, tá? Fizemos isso, ó, nós trabalhamos o nome até de uma amiguinha na nossa sala. Primeiro, o Tia Verônica pediu para fazer a letrinha inicial de papelzinho picado. Depois nós escrevemos o nome e fomos falando as letrinhas que compõem. Isso é uma forma da gente fixar as letrinhas que nós já conhecemos, tá bom? Com o W, né, que a gente fixou também, ó, a gente também usou os palitinhos, eles escreveram também. Então, essas são todas as atividades que vocês conseguem fazer em casa para que eles fixem os conteúdos que nós demos ao longo desse período, tá bom? E no nosso livro Brincadeira das Artes, nós já tínhamos, né, conhecido uma artista chamada, ó, Carla Gerardi. E nas obras dela, o que ela gosta de fazer? Ela trabalha as flores em forma de círculo. Nesse momento, trabalhamos, né, a forma geométrica é círculo, trabalhamos as cores e tem uma atividade aqui, ó, na página 47, que é para a gente decorar a árvore. E aí, a galerinha que não tem o livro vai fazer uma árvore e decorar ela com círculos coloridos e a galerinha do livro vai pegar lá no material de apoio, na página 67, os círculos. E aí, vamos usar e decorar essa árvore linda, tá? Até o próximo Vale A Pena Vê de Novo, galerinha. Esse foi o nosso conteúdo da semana. Não deixem de fazer. Um beijo. Tchau, tchau.